Suculentas em arranjos cultivadas no tempo, como fazer adaptação, quais espécies devo usar para fazer esses canteiros e qual o período exato da adaptação dessas lindezas. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e Suas Suculentas. Então hoje eu vou estar falando sobre suculentas em arranjos cultivadas no tempo. Como eu faço adaptação, gente? Como eu cultivo as minhas suculentas no tempo? Como eu faço os arranjos? Qual o melhor período de adaptação? Quais são as espécies que se adaptam melhor ao tempo? Se você gostou do tema deste vídeo, compartilhe com quem ama cultivar suculentas, com quem ama essas lindezas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e que toda semana, gente, eu vou estar compartilhando com vocês dicas no cultivo com essas lindezas. Essa aqui, gente, é a mandala citrus. Olha que coisa mais linda! Maravilhosa! Olha os bebês ali embaixo. Duas artes florais maravilhosas, maravilhosas, divinas. Olha que coisa linda! Está num vaso bem grandão e aqui eu tenho uma mauna enorme. Olha o tamanho dessa mauna, gente. Vou botar o mauna aqui para vocês verem. Que lindeza! Todas duas cultivadas no tempo também. Então agora vamos às dicas. Deixa eu começar, gente, mostrando aqui esse meu arranjo de sombra, de suculentas de sombra. A maioria que é de sombra, porque a maioria são de sombras. Tem algumas que não são de sombra, que são de pleno sol. Como os cactos aqui, ó. Tem essa outra herfóbia que também é de pleno sol. Essa outra aqui, né, que é o cenésio, também o azul que é de pleno sol. Eu tenho esse outro cacto também, que é de pleno sol. Mas a maioria que eu tenho aqui, são suculentas de sombra. E que eu coloquei, sim, em pleno sol. Que eu coloquei no tempo. Elas estão aqui há praticamente uns dois meses. Ficaram essas últimas duas semanas, né, aqui chovendo bastante. Aguentaram bem. Pelo que eu tô vendo aqui, não teve nenhum prejuízo. Estão muito bem. Então isso se deve ao substrato, que é um substrato bem leve, bem drenável, tá? Praticamente a metade aqui, gente, ó. É só eu coloquei drenagem. Eu usei isopor, usei carvão, tá? E de uma parte, mais ou menos daqui pra cima, ó, que eu coloquei o substrato. E esse substrato, como eu falei pra vocês, bem drenável, tá? Bastante carvão. Ali a gente consegue ver alguma coisa de carvão ali, ó, tá? Usei as pedrinhas aqui em cima, que eu sempre uso essas pedrinhas, gente. Essas pedrinhas ajudam a não melar as folhinhas de cima, a não entrar muitos bichinhos no substrato e a secar mais rápido. Se não tivesse essas pedrinhas, o substrato estaria molhado ainda. E as folhinhas em contato com o substrato molhado, elas melam mais rápido. O período de adaptação eu gosto de fazer agora, no outono e inverno, onde o sol está mais ameno, está tão forte, elas não queimam com tanta facilidade e você consegue fazer essa adaptação mais tranquilamente. Olha só que lindas! Olha aqui, gente, soltando brotinhos ali, o coração partido. Que coisa fofinha! Então, essas suculentas, essas eufórbias aqui, fórbias não, as ravórteas, é uma novidade para mim, está cultivando no tempo. Eu sempre cultivei em local coberto, pegando bastante luminosidade e eu trouxe elas esse ano, que já era um desejo meu, né? Fazer esse arranjo aqui para cá. Como eu falei para vocês, tem algumas aloes, espadinhas aqui, ó. Misturei bastante, tem essa tabuera aqui, tabuera. Onde que é, né, gente, tabuera? Se não for, desculpa, tá? Desculpa a má pronúncia da palavrinha, da plantinha. Roxa, maravilhosa aqui, a gente também não lembra de tudo, né, gente? É tanta planta que, olha, a cabeça da gente tem que estar sempre, né, bem antenada com tudo. E temos também o cacto, vamos ver se vai dar certo. É um local bem iluminado, aqui de manhã pega muito sol, no verão vai pegar mais sol ainda, agora é uma época, né, que o sol é mais filtrado. Mas de manhã, como o sol nasce lá, gente, então ela pega todo o solzinho da manhã, em torno de cinco horas de sol direto de manhã e agora tarde, em torno de três a quatro horas de sol assim, ó, filtrado entre as árvores. Se não tivesse essas árvores, né, pegaria mais sol. Mas para fazer a adaptação delas agora desse início, né, foi o ideal. Como a gente pode ver, elas estão muito bonitas, mais saudáveis. Deixa eu até filmar bem pertinho para vocês verem daquilo que eu estou falando, que aquilo que eu estou falando é a verdade, né? Eu não estou enganando ninguém, tá bom? Olha que lindezas! O segundo arranjo, gente, que eu quero estar compartilhando com vocês é o tambor da máquina de lavar, que já é um arranjo que me acompanha há bastante tempo. Quem já me segue há mais tempo, que é inscrito no canal há mais tempo, sabe que eu tenho esse, né, esse arranjo há mais ou menos dois para três anos. Eu sempre coloquei a fantôme aqui, como vocês estão vendo, ó, olha que linda! Quando eu iniciei esse, é, esse arranjo, gente, eram apenas quatro rosetinhas e olha só que lindeza, a multiplicação dessa planta, que maravilha! Então, é uma planta que se adapta muito bem ao tempo, uma planta de pleno sol, que você pode sim estar cultivando, pegando chuva, ela se dá muito bem. Olha só! Deixa eu mostrar também para vocês, para vocês verem, né, a saúde dessas plantinhas e na verdade eu já tenho que estar fazendo, eu acho, até retirar algumas mudas que já estão ficando até apertadinhas aqui dentro, né. Eu também tenho o Graptocedum Bronze, tá só faltando um pouquinho mais de sol para elas, mas agora o solzinho vem, então acredito que elas vão ficar mais avermelhadas com o sol. Aqui eu tenho uma crássula das folhinhas bem miudinhas, ó, o Rubrutictum, né, o Sedum Rubrutictum, aqui uma crássula, crássula expansa, olha que linda! E aqui eu tenho, isso já faz tempo que eu fiz, gente, tá tão bonitinho, opa, tá grudadinho ali, não vai dar para me tirar. É numa casquinha de ovo ali, ó, eu fiz uma casquinha de ovo, deixei aqui, coloquei com a, aqui é a Calisia Happens, né, olha que linda que ela está, e aqui mais do Rubrutictum. E eu tenho essa maravilhosa aqui, Porto Laca Afra, aqui dentro. Então, a adaptação dela também eu prefiro, né, todas fazerem no outono e inverno, claro que eu faço também canteiros na primavera e verão, mas é mais sofrido, gente, elas queimam muito, a gente tem muitas perdas, né, até porque a gente não consegue fazer toda essa mudança de canteiros só nesse período, se a gente conseguisse, seria o ideal, tá? Então, prefira fazer a mudança, né, de plantas e adaptação delas nesse período que você vai ver que você vai ter muito mais sucesso. Já esses meus arranjos aqui nas banheiras, gente, são arranjos móveis. Os dois primeiros que eu mostrei para vocês são fixos, onde eu não mexo, né, eu coloquei eles naquele local, eles vão ficar lá e de lá eu não vou tirar. Aqui, dependendo de um sol muito forte ou muita chuva ou, de repente, se a gente tiver uma previsão de chuva ou de pedra, granizo, eu retiro, tá? São plantinhas que eu retiro. Aqui eu tenho esse arranjo maravilhoso de cactos, era uma banheira, uma bacia, eu revesti com cimento, gente, refiz, a reaproveitei, ela já estava quebrada, eu fiz o reaproveitamento e plantei os meus cactos lindos, maravilhosos aqui, né, já estão começando a se multiplicar, que esse é o intuito, que eles cresçam, que eles se multipliquem, que formem uma colônia maravilhosa, né? Aqui eu tenho uma outra banheira, ó, com diversas espécies, então são todas espécies que se adaptam muito bem ao tempo, ó, super bom, a Órion, aqui eu tenho uma Blue Misty, a Perle, a Supreme, olha que linda que está essa Supreme, gente. Então, tem diversas espécies aqui, eu tenho mais cactos, ó, a casquinha de ovo, né? Olha que fofinhos! Aqui também, ó, outra banheira maravilhosa, a Crassula Moneymaker, aqui eu tenho outras Echeverias lindas, Letizia, a variação da Lovely Rose, aquela que fica mais aberta, então são muitas as espécies que você pode estar cultivando no tempo. Aqui, essa é uma plantinha também, gente, que eu aconselho você cultivar no tempo, porque tem muitas pessoas que reclamam que ela não cresce, que ela é minguada, que ela não se desenvolve, então, a minha eu cultivo diretamente no tempo, na lata, está lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho que arrumar ali que estava quase caindo já, né? Olha só, como está pendente e maravilhosa. Deixa eu botar aqui no chão, está muito pesado, gente. Então, ela é uma planta que se adapta muito bem ao tempo, fica pendente, ó, maravilhosa, ela tem um crescimento mais lento, porém, no tempo, esse crescimento, ele fica mais rápido. Então, a plantinha, né, a Portulacaria afra varia gata, que eu aconselho vocês a estarem cultivando no tempo e vocês vão ver que vocês vão ter uma plantinha linda e maravilhosa. Este é o outro canteiro fixo, que é o carrinho de mão, esse ele fica diretamente aqui no tempo, no sol, na chuva. Quando eu fiz a adaptação dela, gente, foi no final do verão. O final do verão, início do, é, da, né, do outono, também a gente consegue fazer, né? O tempo já, né, o sol já não está tão forte, não tem tanta variação de temperatura, né? Então, a gente consegue fazer essa adaptação delas no tempo. No início demorou bastante, porque ainda estava quente, né, muito quente, então, quando está muito quente, que o sol vem muito forte, elas sentem muito, elas queimam, elas quase não se desenvolvem, elas ficam muito murchinhas, né? Porque se a gente não está junto, como aqui, as minhas suculentas, elas ficam sozinhas a semana toda, só vem o final de semana para cá. Então, durante a semana, às vezes dava uma semana de sol muito forte, eu não conseguia estar aqui para fazer a rega, precisava, às vezes, de fazer uma rega e não dava, né? Porque, às vezes, também, a gente não tem chuva durante a semana e elas ficavam sem regar. Depois que entrou o outono e inverno, que começaram a vir as chuvas, elas começaram a enraizar, a ficar mais fortes, olha que lindas que estão, que maravilhosas! Eu optei em estar colocando plantinhas de rosetas mais baixinhas mesmo, né? Tem até a super boom aqui, olha que linda, né? A topsy-turvy, a topsy-turvy, nesse período do ano, ela fica muito linda, gente, olha, bem fechadinha e as folhinhas parecem mini coraçõezinhos, né? Olha só, que linda! Então, né? Esse canteiro, né? O carrinho de mão está muito lindo também. E eu tenho outro fixo, deixa eu caminhar com vocês até lá na frente, que é esse meu canteiro que eu fiz com vocês. Esse meu canteiro também eu fiz no final do verão, no verão eu não consegui fazer nenhuma mudança, nenhum canteiro meu, então eu optei em fazer ele no final do verão. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais detalhes, eu coloquei bastante suculenta gigante, gente, eu optei dessa vez, porque é um canteiro que eu mudo todo ano, né? E todo ano eu coloco plantinhas diferentes. Algumas eu uso as mesmas e outras eu já opto em estar colocando plantinhas diferentes. E nesse ano eu coloquei bastante gigantes e eu tô gostando bastante do resultado. Elas estão ficando muito bonitas. Aqui tem uma decora variegata, ó, mauna, marrogane com mandala, lindas, né? Essa, gente, eu não tenho a identificação dessa planta, mas é uma planta que se adapta bem ao tempo. Olha a floração dela. Se alguém souber a identificação, ela fica bem colorida também, ó, as folhas de baixo. Nessa coloração, uma cor mais ocre, né? Aqui eu tenho uma prolífera, olha que linda, Calanchoi. Maravilhosa. Os eônios, né? Ó, o cúnkel. Aqui o arbóreo, lindo também. Melaco, gente. Equevária melaco. Soltando haste floral ou brotinhos, não sei, vamos ver, né? Vamos esperar. A Painté de Frios. As Letizias, eu desmanchei o canteiro que tinha aqui. Refiz, refiz todo. Olha que lindo. Agora é só esperar elas enraizarem, né? E a raiz já tá saindo, gente, olha ali. Quantidade de raiz que tá saindo. Então agora é só esperar elas enraizarem. E ficar mais coloridinhas e lindas do jeito que a gente gosta que as Letizias fiquem, né? Maravilhosas. Então aqui uma atualização de como está esse meu canteiro maravilhoso. E um outro canteiro que eu quero estar compartilhando com vocês, gente, esse meu canteiro, que na verdade é um canteiro misto, né? Eu tenho esse maravilhoso cacto monstro aqui no meio, lindo, lindão. Tenho algumas plantinhas plantadas diretamente no chão e tenho várias ao redor em vasos. Como a gente optou em colocar brita aqui no sítio, então fica bem mais fácil agora para eu estar colocando os vates em cima da brita e eles não sujam. Porque se fica lá, ó, tá vendo? Na terra, olha como suja. A banheira lá como está suja. Então fica feio, né? É ruim, a gente às vezes não tem tempo para estar limpando isso tudo porque é muita planta, né, gente? Então eu estou colocando elas agora assim, ó, ao redor dos canteiros em cima da brita que os vasinhos não sujam, ficam mais esteticamente bonitos, né? Deixa eu mostrar alguns vasinhos aqui que eu cultivo no tempo. Aqui começa a minha chaleirinha, olha. Que coisa mais fofinha, que linda que ela está, maravilhosa. Vou até botar a chaleirinha aqui, ó, porque aqui ela vai pegar mais sozinho, né? Tem o outro vasinho aqui também. Um momentinho, gente. Só um pouquinho. Aqui, ó. Olha esse vaso também. A Rosulares está florindo. A floração da Rosulares é muito linda, né? Então assim, ó, eu faço os vasinhos, deixo elas umas duas semanas em local coberto, pegando sozinho da manhã. Depois eu trago elas para o tempo, tá? Depois eu faço a adaptação delas no tempo. Dá bem certo, gente. A partir do momento que elas começam a pegar água da chuva, elas enraizam com muita facilidade. Elas crescem. E olha que lindas. Então o que falta aqui agora é sol, gente. É mais sol para que elas fiquem mais coloridas, né? Mais viçosas, mais saudáveis também, porque o sol... Opa, desculpa. O sol vai trazer mais viço e saúde para essas plantinhas. Ó, aqui eu tenho uma calanque colher de cobre maravilhosa. Um vasinho com as fantômes. Deixa eu dar a volta aqui e mostrar aqui do outro lado para vocês, ó. Olha que lindas que estão. Ficam maravilhosas, né? Pegando solzinho. Aqui eu tenho um mini vasinho com o sédum voodoo, gente. Sempre multiplicando, fazendo mudinhas novas para que a gente não perca a espécie. Olha só que fofinho. E não podia faltar o meu painel de latinhas, né, gente? Que é um mini arranjo gigante... Não, mini arranjo não, né, gente? Por favor. Que é um enorme arranjo. A sal aberto com plantinhas plantadas em vasos e individuais. Olha só que lindeza. E deixa eu provar para vocês que elas estão lindas. Chegando aqui bem pertinho e mostrando como elas estão, né? Aqui eu tenho o Plectrantus postatus. Olha a coloração dessa lindeza nesse período do ano. E, gente, eu optei também em plantar uma mauna brasileira aqui numa lata. É uma lata de leite. Justamente para que ela não crescesse muito. Olha que linda que ela está ficando. Aqui eu tenho a mandala citrus também, ó. Ainda está com água. Ó, água ainda da chuva, gente. Ih, choveu muito, gente. Foram duas semanas de muita chuva aqui. É? Então, elas ainda estão com um pouquinho de água no miolinho. E olha que linda que ela está aqui. Aqui eu tenho a diamante, ó. A loveli também com miolo cheio de água. Quando dá, a gente tira. Quando não dá, fica ali. E ela vai saindo, ó. Vai saindo naturalmente. Hoje foi um dia com bastante sol e vento. Muito vento, ó. Temos bastante vento. Aquele típico inverno aqui do sul com vento, né? E bastante frio. Isso já ajudou a estar secando os vasinhos, a estar secando as folhinhas. Para que elas fiquem mais bonitas. Olha, essa aqui é uma latinha de refrigerante, gente. Que eu amassei. Usei o próprio ar tampinho, ó. Para estar pendurando a plantinha. E olha que fofurice que ficou. Então, mostrando para vocês, né? Para vocês seguirem as dicas que eu falei no início do vídeo. Da adaptação delas, né? Quanto ao substrato. Substrato bem drenável, bem airado. Um local que pegue bastante sol. Um local que pegue bastante vento. Para não fungar. E você vai ver que vai dar bem certo. Escolher a época do ano correta. Para estar fazendo a adaptação. Se você for fazer na primavera e no verão. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Escolha o outono e inverno. Claro, como eu falei para vocês. Muitas das vezes a gente também não consegue fazer só no outono e inverno. Muitas das vezes a gente precisa sim fazer na primavera e verão. Que há necessidade de estar fazendo a troca. De substrato e de plantinhas. Mas, se você optar em fazer no outono e inverno. Você vai ter mais sucesso. O verão, a primavera e verão. Deixa para mais uma necessidade mesmo, né? Quando a gente precisa estar fazendo essas mudanças. Olha que lindas que estão. Então, meus amados queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com muitas dicas. E como eu cultivo as minhas plantinhas no tempo. Como eu faço a adaptação delas. As pessoas têm me perguntado muito. Então, essas são dicas preciosas. Que eu deixo para vocês. Tem dado certo aqui para mim. Então, eu gostaria que muito que desse certo para vocês também. Porque o intuito do canal é isso. É trazer informação correta. Verdadeira. Daquilo que eu aplico aqui com as minhas suculentas. Para vocês. Olha que linda que está a chaleira com o cedo voodoo, gente. Que fofurice. Então, eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com o cedo voodoo.